Eu sou a Alina, tenho 28 anos e nasci na Moldávia, só que cresci aqui em Portugal. Já sou casada há quase 7 anos e sou mãe de uma menina de 5 anos. Não, na realidade nunca. Não sei porquê. Não sei se alguém pensa sobre isso ou não. Eu não pensei, só que quando eu tinha uns 18 ou 19 anos, acho que é por aí, até o irmão da igreja disse, olha, tu tens que encontrar um marido que seja pastor, acho que tu serias uma mulher, uma esposa de pastor perfeita, não sei, assim. Disse-me algo assim, só que nem, na altura, nem dei atenção para isso. Nunca pensei e também nunca sonhei, não esperava. Quando eu comecei a namorar com o Adrian, ele já era obreiro. E então, sempre nas nossas conversas, nós falávamos sobre isso, sobre a obra e sobre o trabalho dele. Então, certamente que eu fui perguntada sobre se eu estaria de acordo. E eu sempre respondi que sim, 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 sim. Mas, na realidade, não sei se todas as esposas de pastor pensam ou sabem, na realidade, o que é que isso é. Então, eu também não sabia aquilo que eu aceitei. Significa, na realidade, uma vida de sacrifício, poderia dizer assim. Só que sacrifício não me lamentando ou queixando, ah, que sacrifício tão difícil. Mas é sacrifício com alegria, porque é uma vida de viver para os outros e não para mim própria. Então, eu já aceitei o plano de Deus para mim, o trabalho que eu tenho a fazer. E então, eu sacrifico tudo com alegria. Seria aproveitar mais o tempo e não perder o tempo. Ou seja, aprender mais coisas, fazer mais cursos, talvez, para poder aplicar tudo na obra. Porque tem muitas oportunidades e essa é uma área em que tem muito trabalho. Então, todo o conhecimento é bem-vindo e para fazer o melhor. Tentar mais coisas, não ser tão tímida, porque na minha juventude, eu fui muito tímida. Então, sempre tive vergonha de tentar várias coisas. Sempre me perguntei qual será que é o meu talento, qual será. Para mim, parecia-me que não era boa em nada. Porque via muitas pessoas que eram boas na música, por exemplo. Ou assim, eu sempre me perguntei o que é que será, qual é o meu talento, o que é que eu tenho que fazer. Mas, ao mesmo tempo, não experimentei várias coisas para saber aquilo que eu sou boa. Agora, depois da Letícia, eu tive mais três gravidezes que perdi. Então, foi aqui com o nosso projeto da Escola Missionária. Como eu sabia que já tinha perdido duas gravidezes. Então, foi muito difícil, foi muito inesperado. Antes de iniciarmos a nossa Escola Missionária aqui em Portugal. Então, nós descobrimos que eu estava grávida. Mas, foi muito trabalho aqui que nós tivemos. Eu trabalhei muito, imenso, sem saber que eu estava grávida. Quando começou a Escola Missionária, eu pensei, assim, que é uma bênção de Deus, que Deus estava a recompensar, talvez, todo o nosso trabalho, o nosso esforço. E, depois, quando a Escola Missionária começou... Ai, desculpa, não sei se... Quando a Escola Missionária começou, então, eu tive um aborto espontâneo. Exatamente porque eu estava a trabalhar muito. Então, depois, eu estive com a médica e a médica começou a gritar comigo, a falar... Mas, eu senti-me muito culpada. Ela disse-me, se tu sabias que já perdeste duas vezes, então, tiveste dois abortos, porquê é que não ficaste de repouso? Porque começou-me assim, assim... Eu senti-me muito culpada. Não sabia qual era o propósito, ou porquê é que isso aconteceu. Porque nós pensávamos que foi uma bênção de Deus, foi uma recompensa. Eu não entendia na altura. Fiquei muito abalada com o que aconteceu. Nestes momentos, são difíceis. E não foi o único. Esse foi o momento mais recente, que nós passamos assim, mais difícil, digamos assim. Quando eu não tenho mais força, eu tento falar só com Deus. Tenho uma conversa com Deus e sempre Deus me responde. Talvez isso não é uma coisa prática. Não sei, muitos dizem, ah, isso, não sei, queremos coisas práticas, práticas. Para mim, isso é prática. Eu ouro, eu leio. E sempre que eu ouro, depois vou ler alguma coisa, Deus sempre tem uma mensagem para mim. Eu entendo isso. E me dá uma calma no meu coração. E eu consigo depois andar para a frente. Aquilo que eu vou dizer, talvez não vão estar muitas de acordo comigo. É que no mundo que nós vivemos hoje, há sempre uma luta entre as mulheres e os homens. As mulheres sempre querem demonstrar alguma coisa. Eu penso, e eu cheguei a essa conclusão, que as mulheres hoje em dia, nós queremos fazer tudo menos aquilo que Deus nos mandou fazer, ou aquilo que Deus nos criou para fazer. Então, o meu conselho seria dar mais atenção àquilo que quer dizer ser mulher, para se lembrar aquilo que Deus, ou a forma como Deus nos criou, fazer aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que tem para nós. Dar mais atenção à família, sermos mais femininas, porque não temos que demonstrar nada a ninguém. É, é isso mesmo. Ser aquela mulher que foi no início. Isso não quer dizer que tenha que ser, ou que se abandone a si própria. Aquilo que ela aprende, antes de se casar, ou antes de ter filhos, que ela possa ensinar depois aos filhos. Ensinar aos filhos aquilo que uma mulher tem que ensinar. Porque às vezes as mulheres esquecem disso. elas tornam-se uns homens, e depois os filhos não têm a atenção que deveriam ter. Os pais têm outra coisa para ensinar, e as mães outra coisa. Então, o meu conselho seria que elas se lembrassem daquilo que quer dizer ser mulher. E muito obrigada pela sua experiência. Obrigada a eu. Foi uma bênção.